Salve galera, tudo bom com vocês? Visitei um país que nem sabia onde ficava e nem pensei em ver tantas coisas surpreendentes. Uma torre com crânios cravados nela, uma das maiores igrejas ortodoxas do mundo. Viajei com os parceiros por umas cidades vazias. Além disso, os prédios de Belgrado e as construções são incríveis e os parques nem se falam. Vamos falar das experiências que eu tive na Sérvia, dos lugares que eu visitei e dos melhores lugares para vocês visitarem. E algumas curiosidades extras. Quer saber mais? Vem comigo! Aproveitem e se inscrevam aqui no canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E sem mais delongas, bora! A Sérvia é um país relativamente pequeno. Mais ou menos do tamanho de Santa Catarina, para vocês terem uma noção. Minha viagem pela Sérvia começou em Belgrado, a capital do país. Eu saí de Podgorica, em Montenegro, e vim até Belgrado. Se você não viu meu vídeo de Montenegro, vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada. Está super top! Então essa é a primeira recomendação de cidade para vocês visitarem. Belgrado. Belgrado é uma das cidades mais antigas da Europa. Algumas recentes escavações mostram que Belgrado estava habitado há mais de 7 mil anos atrás. Ainda em Belgrado existem construções do século III antes de Cristo. A primeira parada obrigatória em Belgrado é o Parque Kalemegdan. Eu passei umas 6 horas nesse parque. Tem muita coisa legal para ver. Recomendo vocês irem no final da tarde para ver o sunset, porque é incrível! O nome Kalemegdan, em turco, significa Kalê, forte, ou torre, e Megdan, campo. No parque se pode ver a junção dos dois rios que cortam o país, o Sava e o Danube. O parque fica dentro do Forte de Belgrado, que foi construído em 279 antes de Cristo. Já o parque em si começou a sua construção em 1869. Dentro do parque tem um zoológico, um museu militar e muitos monumentos históricos e culturais do país. Uma curiosidade para vocês. Existem mais de 100 cavernas, túneis, canais debaixo de Belgrado. É uma cidade inteira embaixo da cidade. Sua história está diretamente ligada aos diversos impérios e estados que governaram a cidade. A cidade que nunca dorme. Acredito que essa é a melhor frase para descrever essa cidade. Muita e muita vida noturna em Belgrado. Café, bares, restaurante, tudo que tu pode imaginar. E a qualquer hora do dia. Tem os bares no Rio que são chamados de Esplavovir. Para vocês que gostam de festa, aqui deixo uma sugestão de alguns clubs. Gaps B, Money Club, The Banking Club, Hype Belgrado Night Club. Outra curiosidade para vocês. Vocês sabiam que o primeiro café ou cafeteria que foi aberto no mundo foi em Belgrado? Foi muito antes de Paris, Viena, Londres. Foi aberto em 1522. Templo de Saint-Savart. Esse lugar vocês também precisam ir. Sem falta. Uma das igrejas mais lindas que visitei. Ela fica no coração de Belgrado. E é a igreja ortodoxa mais grande dos Balcons. E uma das maiores do mundo. Começou sua construção em 1935. E depois de vários e vários anos, vários governos, teve sua inauguração em 2004. Atualmente é uma das igrejas mais icônicas do mundo. Tem 82 metros de altura, um domo com 70 metros, além de uma cruz de ouro na parte de cima com mais de 12 metros. O domo em si tem 4 mil toneladas e demorou 40 dias para ser erguido. Tem cerca de 49 sinos e 12 cruzes de ouro espalhados por toda a sua superfície. Outro lugar que vocês devem ir em Belgrado é o Museu Nacional de Belgrado. Como já falamos antes, Belgrado é uma das cidades mais antigas da Europa. Então em Belgrado e seus arredores foram encontrados diversos assentamentos de civilizações passadas. Fiquei cerca de duas horas explorando. O museu foi estabelecido em 1844, mas inaugurado em 1952. Desde sua inauguração, sua coleção de objetos cresceu para mais de 400 mil. Sua maior coleção e também a mais importante são escultura dos Vincas, datados do século 6 e 5 a.C. Existe a arte de quase todos os lugares do mundo. Italiano, holandês, francês, russo, japonês, australiano e inúmeros outros. É um museu super interessante. Duas menções honrosas. O Tesla, ele mesmo, o deus da eletricidade, ele é sérvio. E eu fui no Nikola Tesla Museum. É muito incrível estar num museu com coisas que o próprio Tesla inventou. Tinha até as placas de suas patentes das cataratas do Niagra. Outro lugar legal para te conhecer é onde a OTAN jogou algumas bombas na série. Isso mesmo, bombas. Eles ainda mantêm esses prédios destruídos, mas agora, claro, são museus e lugares que vocês podem caminhar. Para quem não sabe, a OTAN jogou algumas bombas na cidade de Belgrado durante a Guerra do Kosovo. Isso em 1999. É louco que em vários lugares da cidade está escrito Sérvia sem Kosovo é como uma cobra sem cabeça. Alguma coisa desse sentido. E outra coisa é que em Kosovo eles amam os Estados Unidos. Exatamente por isso. Por eles ajudarem na independência do país. Na cidade tem várias estátuas de Bill Clinton e outros figurões. Outra curiosidade que talvez vocês não sabiam. Belgrado passou por diversas guerras. Digo, várias. Diversas. Estima-se que Belgrado passou e participou de mais de 115 guerras em todas as suas estentes. Ganhou então o apelido de Fênix Branca. Porque foi destruída e reconstruída mais de 44 vezes. Saindo de Belgrado, agora vamos para uma outra cidade que se chama Noviçá. Alugamos um carro com dois piazão russo e um cara de Finlândia. Bem gente boa. Uma coisa sobre esse carro. A gente chegou no aeroporto para alugar esse carro, mas ninguém tinha cartão de crédito. Aí tive que meter meu Nubank lá. E eu sabia que ia dar problema. Quando a gente regressou o carro, tiveram que pagar 100 euros porque tinha um risco novo. Não sei como é que eles acharam um risco dentro de todos os outros riscos que tinha no carro. Bom, chegamos em Noviçáde. Uma cidade super pequena, mas cheia de coisas legais para fazer. A praça principal é super bonita. Chamada de Praça da Liberdade. Conta com construções estilo coloniais. Várias igrejas super bonitas na cidade. Mas a principal delas é chamada de Nome de Maria. Vamos também em um parque para descansar um pouco. Bem tranquilo. Aqui uma foto de nós. A cidade tem 300 mil habitantes e a segunda maior da Sérvia. Existem vestígios de assentamentos da Idade da Pedra nesse local, datado de 4.500 anos antes de Cristo. O lugar mais icônico da cidade é o Forte de Petrovaradim. O forte começou a ser construído em 1692 e foi terminado em 1780. A melhor parte do forte é a vista para o Rio Danube e também para a cidade de Noviçádea. Uma outra curiosidade sobre Sérvia. Sérvia, Montenegro, Bosnia, Croácia e Macedônia. Todos eles são países diferentes. Mas quando eles falam entre eles, eles se entendem. Quase 95% do dialeto deles são similares, são iguais. Então por isso que eles conseguem se entender. A última parada na Sérvia é uma cidade no sul chamada Mish. É nessa cidade que falaremos sobre a Torre de Caveiras. A cidade também é bem pequena. É perfeito para passar meio dia nela. Existe um lugar que vocês precisam ir em Nish, que é a Torre dos Crânios ou Skull Tower. Foi construída pelo Império Otomano em 1809. A história conta que durante a batalha contra os otomanos, um grupo de rebeldes, comandado pelo general Estevan Sindelik, foram cercados perto de Nish. O general sabia que se fossem capturados, eles iriam ser empalados. Então explodiu um paiol cheio de pólvora, matando a si mesmo, seus subordinados, mas também vários inimigos. O governador da época mandou construir uma torre com os crânios desses rebeldes e com seu general. A torre contém 52 crânios. O centro da cidade é bem calmo, perfeito para caminhar e tomar um sorvete. Eu até joguei um truco com umas estátuas por aí. Além disso, você deve ir ao Forte de Nish. Além de poder ver toda a cidade, você pode caminhar pelas ruínas do Forte conhecendo a história do mesmo. Última curiosidade para vocês. 17 dos 70 imperadores romanos nasceram na Sérvia. E o mais famoso dele, o imperador Constantino, de Constantinopla, ele nasceu em Nish. Se inscreva aqui no canal, dá uma força aí com um like, compartilha com os amigos se você gosta desse tipo de conteúdo. Que tem mais conteúdos, mais cidades que eu vou visitar. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos. Falou!